Os Meninos da Viola, com vocês, João Vitor e Isaac, com a serva de perna de todo mundo! Sem pisar em ninguém, a gente luta pra defender, tem que defender da gente, a cultura nunca vai morrer! O meu primeiro pagode Uma bomba que explodiu Foi o pagode em Brasília, que até hoje não caiu Nasceu no som da Viola, piscar no som do pandeiro Lá na casa do Ibope, fala o pagode primeiro Nasceu em três corações aquele que é o rei da bola E o pagode nasceu no braço dessa Viola Música Música Eu vim trazendo coragem, esperança e sangue forte A minha pobre bagagem Eu mesmo fiz o transporte Música 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 Música